E ae, eu sou o Gaia e hoje trago 5 buscas feitas no Youtube 2020. Começamos com vídeos de como fazer. O tempo inteiro as pessoas estão buscando saber algo que além de aprenderem, ainda traz vantagem, custo-benefício, por conta de não precisarem mandar alguém fazer ou ter que comprar. E casos assim, eu posso mencionar alguns como embossar uma parede, como fazer um yakisoba, como fazer uma máscara, como fazer um microfone de lapela, como fazer um banner para o canal do Youtube, como fazer uma thumbnail chamativa. Quer dizer então, são muitas coisas que se pode buscar e até criar usando essa tag de como fazer. Vídeos sobre a vida pessoal de alguém que sempre foi ou é envolvido em escândalos. As pessoas costumam ter senso crítico diante de pessoas famosas polêmicas e quando é assim, sempre acreditam que mais coisas sobre a tal pessoa possa existir sem que elas saibam. E por isso elas buscam na lupa do Youtube por perguntas até bizarras e relacionadas ao tipo de comportamento desta pessoa. Vídeos sobre gameplay de games recém lançados. A primeira coisa que um game quer saber abrir um vídeo de uma gameplay de um jogo recém lançado são logo as seguintes coisas. Roda no meu PC? É exclusivo ou multiplataforma? Qual será o valor do jogo? Tem gráficos mais ou menos que talvez rode no meu PC? É daquela empresa que sempre faz jogos para o meu console? Ou seja, em todo tipo de vídeo existente nessa plataforma as pessoas querem agregar algo em suas vidas. Mesmo que seja apenas uma gameplay. Vídeos sobre religião ou seitas. Depois que Google, Orkut e até Facebook foram criados é comum as pessoas buscarem conhecimento religioso tanto para determinarem a fé que irão seguir ou para tentar desmascarar um conhecido dogmático que vive atazenando suas vidas com conversas evasivas sobre sua própria religião. Vídeos de como andam hoje em dia celebridade ou pessoas popularmente conhecidas. É muito comum buscarem esse tipo de vídeo até para saberem se os excessos que esses artistas cometeram no passado os fez mudar os rumos da sua vida ou para saber se os excessos do artista deixaram a saúde dele deteriorada ao passar dos tempos e até mesmo para saberem se aquele seriado ou filme ou telenovela que o artista contracenava se terá uma continuação ou um remake. E se esse artigo foi mega útil para você não deixe de estar se inscrevendo para outros conteúdos desta mesma natureza aqui neste humilde canal. Até a próxima!